Seis horas e cinquenta e quatro minutos, vamos falar de emprego? Já pega o papel e caneta ou pega o celular? Já abre aí o bloco de notas pra anotar comigo, hein? Vamos mudar, vamos virar esse jogo. O ano tá começando, novas oportunidades também pra você que tá buscando aí mudar de área. Professor de Ensino Fundamental, vaga pra estágio, hein? São três vagas, bolsa auxílio de quinhentos reais, mais benefícios. Atendente balconista, são quatro vagas. Ensino médio completo, exige experiência na área. Salário a partir de mil quatrocentos e doze reais, mais benefícios. Girando tela pra trazer outras vagas pra hoje, auxiliar de cozinha, são seis vagas. Pode ser pra você que ainda não concluiu o ensino médio, hein? Salário a partir de mil quatrocentos e doze reais, mais benefícios. Empregado doméstico, uma vaga, o ensino fundamental completo, experiência de três meses na função, hein? Precisa morar em Cajazeira, São Cristóvão, Águas Claras ou Fazenda Grande. Salário a partir de mil quatrocentos e doze, mais benefícios. A gente sabe, o mínimo já foi reajustado, né? Viramos o ano já reajustando o salário mínimo.